Porno Vila Criola Porta de Mar De Nozília Santo Antão Um tacantopo amor Nesse silêncio melodiou Nas cordas de minha violão Um crepe seu na coração Porno Vila Criola Porno Vila Criola Linha na beira-mar Tá beijado os ondas Lá viozinha crecheu Pra pedir carinho Lua lá na céu Tá se batejar Sem luz Que tá no meá Nos Vila Criola Um crepe seu na coração Porno Vila Criola Porno Vila Criola Pra pedir carinho Lua lá nasceu Tá se batejar Sem luz Que tá no meá Nos Vila Criola Linha na beira-mar Tá beijado os ondas Lá viozinha crecheu Pra pedir carinho Lua lá na céu Tá se batejar Sem luz Que tá no meá Nos Vila Criola Nos Vila Criola Nos Vila Criola